O que é isso? 55 reais um pedação de carne desse? Pega aqui. Quanto pesa? O que você está aprontando? 700 gramas. 700 gramas? Legal, né? Olha a qualidade. Mas isso é preço para o cara levar ou para comer aqui? Para comer. Ainda vai na brasa? Ainda vai na brasa e vem prontinha.